Olá alunos, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, Painel de Profissões 2020, Enem e Vestibulares. Vejam só, diante de várias situações que geram até enfermidades, hoje existe uma preocupação muito grande com a saúde, não necessariamente com a estética, mas a saúde que poderá refletir sim na estética. O papel do nutricionista cresceu, nós temos nutricionistas hoje em escolas, em presídios, em empresas, clínicas particulares, temos situações de obesidade infantil, infanto-juvenil, já na fase adulta, já na fase idosa, o cuidado com a alimentação é sempre muito buscado o papel do nutricionista. E pensando nisso, nós temos dentro do nosso colégio uma nutricionista, a Grazi Tinha Andeara, que cuida da cantina escolar, foi por causa da Grazi que nós tiramos o refrigerante da cantina, não temos a fritura, temos um cardápio balanceado, e diante dessa profissão tão valorizada, hoje nós vamos ter um bate-papo com um nutricionista, doutor Fernando de São José do Rio Preto, só que a área dele é um pouquinho mais especializada no esporte, para quem pratica atividade física, não que seja apenas isso, mas ele busca também enfatizar um pouquinho mais essa área esportiva. Vamos então acompanhar esse bate-papo, um grande abraço e até breve! Tchau! 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 Grazi Tinha Andeara, Tchau! 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 Só que a área dele é um pouquinho mais especializada no esporte, para quem pratica atividade física. Não que seja apenas isso, mas ele busca também enfatizar um pouquinho mais essa área esportiva. Vamos então acompanhar esse bate-papo. Um grande abraço e até breve. Olá, eu sou Fernando Louria, sou nutricionista. Quero primeiro agradecer o convite do Colégio Objetivo de Andeara para participar dessa semana de profissões e tentar mostrar para vocês um pouco da minha profissão, a nutrição, para que vocês conheçam, quem sabem, até se interessem por essa profissão. A nutrição aparece com muita força na Segunda Guerra Mundial, quando algumas enfermeiras sentiram a necessidade de recuperar soldados que estavam vindo de ferimento, do combate, resolveram pela nutrição fazer com que eles se recuperassem mais rápido. No Brasil, a profissão de nutrição do nutricionista foi reconhecida em 1990. E a partir daí, a reserva de mercado de prescrever dietas é exclusiva do nutricionista. Então, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, blogueiros, todo mundo que pensa que pode prescrever nutrição está invadindo a reserva de mercado do nutricionista. A nutrição, a partir de 2000, ela ganhou um corpo diferente no Brasil. A nutrição clínica com objetivos estéticos de desempenho esportivo, de melhora de qualidade de vida e saúde. Com isso, o número de cursos de nutrição também aumentaram, tanto nas faculdades públicas como nas faculdades particulares. A bolha, como a gente costuma dizer, de profissões ainda não estourou. Ainda cabe muito profissional de nutrição, pois a população necessita de se alimentar melhor. Eu atuo em consultório, eu me formei em 2004, desde 2005. Já estou inteirando aí quase 15 anos de profissão atendendo em consultório. Foi a minha escolha, principalmente na área esportiva. Mas eu atendo desde crianças até idosos, praticantes de exercício físico ou não. Isso dá para vocês perceberem que é um mercado bem amplo da nutrição de consultório. Nesse período, eu tentei desenvolver um sistema mais humanista, que olhe a pessoa que está sentada à minha frente como um ser humano e não como uma máquina programável para comer só alimentos que, dito e notoriamente, são saudáveis. A nutrição, ela é muito mais do que isso. A nutrição tem quatro princípios básicos. O primeiro é a qualidade. Se a gente não acerta a qualidade da alimentação das pessoas, a gente não consegue mexer com nada. O segundo ponto é a quantidade. A quantidade é para estabelecer o quanto que o ser humano gasta de energia e o quanto ele precisa de energia. O terceiro ponto é a finalidade do plano dietético. Aí a gente ajusta essa quantidade. Esse é o primeiro ponto. É a quantidade. A quantidade é para estabelecer o quanto que o ser humano gasta de energia e o quanto ele precisa de energia. O terceiro ponto é a finalidade do plano dietético. Aí a gente ajusta essa quantidade. Se a finalidade for ganhar peso, aumenta-se a quantidade. Se a intenção for perder peso, a gente diminui um pouco a quantidade. Isso dentro dos cálculos nutricionais que a gente aprende durante a graduação. E por último, a possibilidade. Um plano perfeito nutricional, ele só acontece se ele for possível de ser executado. Então, se há condições de comprar, de preparar, de levar, de armazenar, uma série de fatores que são importantes na hora de decidir o plano alimentar. Olha, eu sou muito agradecido por ter encontrado essa profissão. No meu consultório já passaram mais de 10 mil pessoas. E o índice de acerto, mesmo que seja pequeno, que seja de 1%, eu já fiz a diferença na vida de pelo menos 100 pessoas que melhoraram a sua qualidade de vida. Então, quem tem o interesse em ser nutricionista, tem que ter dentro de si, primeiro a intenção de fazer a diferença e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E não ter uma resposta imediata de resultado, principalmente de emagrecimento ou de desempenho.